Atenção, notícia urgente para você que é aposentado ou pensionista do INSS. A prova de vida 2023 acaba de ser divulgada. Saiu a lista de todos os beneficiários que precisam fazer a prova de vida 2023 a partir de julho, tá? Os beneficiários do INSS que devem realizar a prova de vida foram agora liberados. A lista foi liberada com todos os beneficiários e você que é aposentado ou pensionista vai ter que fazer essa prova de vida a partir de julho de 2023. A prova de vida do INSS teve uma mudança importantíssima esse ano e muitos aposentados e pensionistas estão com dúvidas de como confirmar o processo que é obrigatório agora para todos os aposentados e pensionistas do INSS. A gente sabe que durante a pandemia o INSS suspendeu a obrigatoriedade da prova de vida para evitar aglomerações em agências, principalmente por os aposentados e pensionistas, muitos serem idosos e grupos de risco, né? Então, olha só, presta muita atenção porque saiu a lista atualizada dos beneficiários que devem realizar a prova de vida a partir de julho de 2023. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigas, aposentados, pensionistas, a mais um boletim informativo ao vivo aqui no nosso canal, trazendo para você as principais novidades e as principais informações referentes ao seu benefício. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu já vou pedindo aí para você que é beneficiário aproveitar essa oportunidade para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações também. Todos os dias eu trago informações para atualizar você referente ao seu benefício, para trazer tudo o que acontece sobre o INSS aqui, sobre o seu benefício também. Então, é muito importante você estar com o sininho das notificações ativado e inscrito no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E olha só, a gente teve aqui uma nova informação. A aposentadoria especial do INSS, Supremo Tribunal Federal, adia a decisão sobre mudanças da reforma da Previdência. Muita coisa está acontecendo, muita coisa vai mudar no seu benefício. E eu vou trazer essa informação também com detalhes para você não ser pego de surpresa. Uma informação muito, mas muito importante mesmo. Então, quero agradecer o pessoal que está participando, que está comentando aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós temos aqui dois minutos e meio de live, mais de 56 comentários. Então, o pessoal está participando bastante, comenta aí você também. A gente vai começar aqui o nosso boletim informativo. Já com essa primeira informação, uma notícia muito boa, tá? Nós tivemos aqui o prazo do julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Teve o quê? Teve adiamento. Por quê? Porque o ministro Toffoli pediu para o processo ser votado no plenário físico. A votação vai recomeçar do zero. Mas, se você não entendeu o que isso vai afetar na sua aposentadoria, presta atenção que eu vou trazer essa informação bem rápida aqui para você entender. Põe na tela. Então, a primeira notícia que nós temos aqui, o Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento da ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação 6.309, que contesta as mudanças da reforma da Previdência na Aposentadoria Especial do INSS, na Idade Mínima, no Cálculo e na Conversão de Tempo para Pedir o Benefício. A análise em plenário virtual havia sido retomada na semana passada e acabaria na última sexta-feira do dia 30. Mas o ministro Dias Toffoli pediu destaque do processo para que ele seja votado no plenário físico. Então, essa jogada do ministro Dias Toffoli fez com que o julgamento seja recomeçado do zero. E ainda não temos uma data definida. Esse relator, aliás, o relator dessa ação é o ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou constitucionais as mudanças da reforma e votou contra os pedidos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. O ministro do Supremo, Edson Fachin, divergiu do ministro Barroso, mas o julgamento vai ser retomado do zero no plenário físico. Então, o que nós temos aqui? Uma mudança. A aposentadoria especial era um benefício concedido em três modalidades antes de ser alterada pela reforma da Previdência de 2019. A primeira modalidade era que após 15 anos para o mineiro que trabalha no subsolo, após 20 anos para o mineiro que trabalha na rampa da superfície ou com exposição ao amianto, ou a terceira modalidade era após 25 anos para os trabalhadores expostos a todos os agentes nocivos, que são biológicos, químicos, agentes, cancerígenos, ruído, calor, radiação, ionizante e, entre outros também, outras modalidades. Então, todos os aposentados que teriam direito à aposentadoria especial teve mudança. Então, com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial deixou de ter natureza preventiva e passou a exigir uma idade mínima, que era de 55 anos para a primeira modalidade do mineiro do subsolo, 58 anos para mineiro na rampa e 60 anos para os demais trabalhadores que eram expostos aos agentes mais nocivos. Então, nós vamos ter agora uma nova votação para ver se realmente essa decisão vai se manter ou vamos ter mudança também nessa aposentadoria especial. E olha só quanta coisa está acontecendo para os aposentados e pensionistas, quantos projetos, quantas ações estão indo parar no Supremo Tribunal Federal para votar para os aposentados e pensionistas. E assim que tiver essa data, eu vou trazer aqui para vocês quando que vai ser feito esse julgamento presencial que vai recomeçar do zero para a aposentadoria especial. Então, uma informação aqui para deixar você que é aposentado bem informado e agora sim nós vamos passar para a nossa principal notícia do dia, que é o quê? A prova de vida 2023. Presta muita atenção aqui porque é muito importante essa informação. Põe na tela. Em 2023, o INSS mudou as regras da prova de vida. O Instituto criou um novo sistema que cruza dados de várias instituições públicas. Desse modo, através desse sistema, é possível identificar atividades recentes dos segurados, podendo afirmar se ele ainda está vivo. Assim, a prova de vida do INSS em 2023 vai ser feita digitalmente e de forma automática. Portanto, não será necessário que o segurado faça o processo de forma presencial. Se o INSS não conseguir identificar nenhuma atividade do segurado, ele vai ser noticiado. Então, você aposentado vai ser notificado para que você faça o processo por meio eletrônico ou presencialmente. Mas, a princípio, nenhum aposentado, nenhum pensionista do INSS vai precisar fazer presencialmente essa prova de vida. Por quê? Porque o INSS vai estar utilizando sistemas, pessoal, que cruzam dados de outras instituições públicas. Por exemplo, você fez uma consulta no SUS. Então, o INSS já vai ter acesso a essa consulta e vai ver que você realmente está vivo. Isso também pode contar como uma prova de vida. Mas eu vou trazer aqui diversos tópicos que contam, que contabilizam como prova de vida para o INSS 2023 e você vai entender se você vai poder fazer alguma dessas atividades. Põe na tela. Então, presta atenção aqui. Olha só. As atividades que servem como prova de vida do INSS a partir desse ano de 2023. Acesso ao aplicativo Meu INSS com login selo ouro, que tem biometria reconhecida ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que tenham certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Então, você acessando o aplicativo Meu INSS com o selo ouro já contabiliza como prova de vida. Contratação de empréstimo consignado feito por reconhecimento biométrico também já conta como prova de vida. Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades também conta como prova de vida. Realização da perícia médica por telemedicina ou presencial ou atendimento no SUS, que foi o que eu falei. Também já conta como prova de vida. Vacinação já conta como prova de vida. Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Então, você que precisou aí, talvez, renovar sua CNH, já pode contabilizar também. Atualizações no CAD único do governo federal, somente quando for efetuada pelo responsável, tá? Votação nas eleições, já contabiliza como prova de vida também. Emissão ou renovação de passaporte, contabiliza. Aqui é a que eu falei pra vocês, emissão ou renovação da carteira de motorista. Então, você que aí fez a carteira de motorista agora ou precisou renovar a sua CNH, isso também já conta como prova de vida em 2023. Emissão ou renovação da carteira de trabalho, emissão ou renovação da carteira de identidade, já conta como prova de vida. Então, olha só, a emissão ou a renovação da carteira de identidade é bem simples de você fazer e já contabiliza também como prova de vida, além de você ter o seu documento atualizado. A listamento militar também conta. Emissão de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Recebimento do pagamento do benefício com reconhecimento biométrico. Então, você que é aposidado pensionista, que recebe o seu pagamento com reconhecimento biométrico, já contabiliza como prova de vida. Então, você não precisa ir até a agência pra fazer isso. E também, por último aqui, o envio da declaração do imposto de renda como titular ou como dependente, já também conta como prova de vida. E nós tivemos aí o último prazo, né, pra declarar o imposto de renda. Você que é aposentado, você que é pensionista, que declarou o seu imposto de renda, já teve também essa prova de vida atualizada em 2023. Mas eu quero que você comente aqui. Você já sabia de todas essas mudanças que o INSS colocou aí pra atualização da prova de vida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Uma informação muito importante mesmo, a lista atualizada aqui dos benefícios, né, das atividades que aprovam como prova de vida do INSS 2023. Eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado mesmo. Um forte abraço, nos vemos em breve e tchau, tchau.